Eu vou pensar, falo no fim do programa. O assunto agora é o Corinthians que aposta num retrospecto favorável contra as equipes chilenas para vencer o Cobressal em pleno deserto do Atacama. O Corinthians dá o pontapé inicial na 13ª participação do clube na Libertadores da América. O confronto inaugural será contra o Cobressal, equipe chilena que manda os jogos na cidade de El Salvador, localizada em pleno deserto do Atacama, distante mil quilômetros da capital Santiago e com uma altitude de 2.600 metros. A partida será realizada no Estádio El Cobre, palco com capacidade para 20 mil torcedores, um número maior que o dobro da população de El Salvador. Afinal, a pequena cidade de mineradores andinos não passa de 8 mil habitantes. O Corinthians tem um retrospecto favorável contra clubes chilenos na Libertadores da América. No total, foram seis confrontos com quatro vitórias dos brasileiros, um empate e apenas uma derrota. O time paulista marcou 14 gols nesses duelos e sofreu outros nove. A quase 20 anos, em 1996, o Timão estava no grupo 4 da Libertadores ao lado de Universidade Católica e Universidade de Chile. Em confrontos de ida e volta, o Clube de Parque São Jorge venceu três vezes. Uma em Santiago por 3 a 2 e outras duas no Pacaembu, ambas por 3 a 1. A única derrota foi por 1 a 0, fora de casa, contra a Laú. Em 2006, novamente, os chilenos estavam no caminho do Corinthians no torneio continental, porém, dessa vez, apenas a Católica. Em dois jogos, o Timão empatou o primeiro no Pacaembu e venceu o segundo, fora de casa, por 3 a 2. Hoje será o primeiro duelo da história entre Corinthians e Cobressal. Mas, a julgar pelo passado no Timão diante dos chilenos na Libertadores, a Fiel tem tudo para dormir bem tranquila, já que está tudo favorável. Está tranquilo, está favorável. Está tranquilo, está favorável. Corinthians, antes da estreia na Libertadores. Além dos chilenos do Cobressal, logo mais pela Libertadores, o Corinthians vai encarar as mazelas do deserto de Atacama como adversário na estreia da competição. É sempre muito complicado jogar fora de casa, porque era meio de deserto o jogo, né? Então, tem uma série de dificuldades, acho que nós temos que nos superarmos e buscar em tudo que a gente vê aqui, que é buscar os três pontos. Os brasileiros treinaram ontem no CT da Universidade do Chile, em Santiago, onde o técnico Tite praticamente confirmou a equipe titular de hoje à noite que vai começar. Com o Cássio no gol, Fagner, Felipe, Iago e o Engel fechando a linha defensiva, no meio de campo os volantes, Bruno Henrique e Elias fazem a proteção da zaga, enquanto Romero, Rodriguinho e Luca articulam as jogadas. Na frente, Danilo fica como referência. Hoje pela manhã, a delegação corintiana desembarcou em El Salvador, local da partida de Lobo Mais. Hoje pela manhã, a delegação corintana.